Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Versailles 4, jogando com a Suécia, mas por até ter vocês comigo. E galera, eu estou ao vivo dessa vez na plataforma roxa, o link está aí na descrição, se você não me acompanha lá, me acompanha lá que eu faço lives sextas e sábados e algumas outras lives acontecem esporadicamente em outros horários, mas é isso, tá bom? Vamos continuar nossa campanha, galera, eu estava dando uma pensada aqui no que nós iríamos fazer, isso aqui está me incomodando um pouquinho, e eu decidi, tá, que talvez a melhor opção de se fazer aqui seria vassalizar Riazan, porque é mais rápido vassalizar Riazan do que Novgorod construir Clans no lugar correto aqui. Eu preciso atacar Great Ward, Novgorod está me enrolando, então talvez essa seja a melhor opção de fato, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer é começar a criar Clans nesse cara, deixa eu até ver onde eu poderia criar algum lugar que eu pudesse liberar um vassalo, por exemplo aqui. Uh, gostei desse vassalo, uau, adorei esse vassalo, o problema é que aqui eu não posso criar Clans, é que esse vassalo aqui é um bom vassalo, é? Eu vou criar esse Clans aqui então, tá, criar um Clans aqui, tá ótimo, e daí a gente pode, a gente pode liberar outros vassalos eventualmente. Aqui esse, ah, esse é menor, ok, ah, vamos criar um Clans aqui em Arto A também, why not? E depois outro aqui, talvez? Talvez, I don't know. Ah, deixa eu voltar esse cara, cara, com 30 pontos eu deveria ser capaz de criar um Clans, ok, de fato eu sou. Xampagne, definitivamente queremos soltar a Xampagne aqui, tem muito território Xampagne ali, ok. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de fazer também, galera, é colocar isso aqui como zona de interesse, tá? Ah, assim, meus vassalos, eles vão criar os próprios Clans, certo? Certo, né, setado com sucesso, beleza, ok. Agora deixa eu retornar aquele cara lá, enquanto isso a gente tá fazendo coisa ali no, na Inglaterra. Ah, eu preciso escolher meu próximo grupo de ideias, a gente vai pegar, por enquanto não é tão importante. Riazan, hello there, vamos formar uma aliança, eu vou mariar direto com você, ok, great. Se o cara morrer, quem sabe eu te herdo. Ia ser maravilhoso, eu não reclamaria. Por que eu tô perdendo dinheiro? Why? Hum, tô meio acima do meu limite. Ahn. Ficar pra você. Já me coloca fazendo dinheiro, mas eu estou acima do meu limite naval também, né? Whatever. Esse cara aqui pode ir pra cá. Meus navios estão aqui, você me aplica, por favor. Thank you. Ah, Royal Mars de Milão, não me interessa. Eu provavelmente vou soltar Milão. O que que tá rolando? Que isso? Que isso? Tem que ser 1.350. 1.350. O que? Dutch Revolt. Pera galera, deixa eu entender o que que tá rolando. Ok galera, eu acho que eu já sei qual que é o problema. Meu maior problema é transformar essas coisas aqui em território. Beleza, ok. Isso vai aumentar a participação desses caras nas minhas culturas, certo? Certo? Inclusive o Dutch tá aqui. Vamos promover ele como uma cultura aceita. Thank you. Ah, e além disso eu preciso aceitar Flemish também, certo? Pra isso eu tenho que tirar alguma. Ou no. Talvez finish? Será? Pode ser. Vou dar demult nela. E daí vamos aceitar... Cadê? Flemish. Pronto. Isso aqui para o desastre, certo? Certo? Certo. Parou o desastre. E aí? Não sabia disso galera, não sabia mesmo. Tá, deixa eu começar a melhorar minhas relações com esse cara. Colocar aqui que eu sou brother dele. Não, 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 não. Hostil. Neuto por enquanto. Daqui a pouco brother. Mascavi tá sendo arrebentado. Eu preciso trazer meus soldados pra ali. Pra aquele lugar. Eu tá no lugar certo? Não tá, né? Seu inútil. Você por favor venha pra cá. Você pra cá não dá nada. Ah, vem pra cá vai. Senão vou gastar manpower atuar. Não tô afim de gastar manpower atuar. Tá, e agora vem pra cá. Hello there. Come on guys. Perfeito. Ah, vocês por favor venham. Pra cá talvez. Ok. Let's go. Vamos esperar o restante do exército. Busca lá por favor. Dando o uso do catos agora. Maravilhoso. Ah, tem alguma coisa que eu queira construir aqui. Vamos ver. Production sempre é bom. Barracks sempre é bom. Ok. Perfeito. Chief Consolidate. Vocês venham pra cá. Quantos soldados você tem? 20k. Tá bom. O que 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 tá rolando? Ducatos por menos 2 de National Arrest. Me parece justo. Ah, eu gostaria de mais homens de frente. Você por favor venha aqui. Vou buscar o restante desses caras aí. Deixa o restante treinando. Que é isso? O monopólio de livestock pode continuar garantindo que vai subir nosso mercantilismo com isso. Mas não importa um pouco subir o mercantilismo. Ok. Você por favor venha pra cá. Pra cá talvez seja mais rápido. Ok. Perfeito. Tranquilo. Agora, Riazan, eu preciso ser seu aliado. Deixa eu chamar... Esse cara de volta. Riazan. Eu quero vassalizar esse cara, tá galera? É isso que a gente tá tentando fazer aqui. Vou aproveitar que ele aceita. E a gente vai fazer isso. Riazan, come on, man. Ah, que é isso? Absent merchant. Vou perder um de mercantilismo por aquilo ali. A gente tá em 14. Né? Tanto faz. Que é isso? Tá. Eu ganhei alguns claims aqui, né? Salvo engano a Noruega. E meu tratado de paz com você ainda demora um pouco, né? Com a França demora bastante. Eu realmente quero declarar guerra nesse cara. É o cara que eu quero declarar guerra agora. O problema é que ele é aliado com os caras. Nada a ver lá do outro lado do universo. A gente consegue. Por que, galera? Eu estou tentando me aproximar dos autodurps aqui, tá? Basicamente isso. Basicamente eu quero me aproximar dos autodurps. Por quê? Porque eu quero dar uma segurada. Eles estão crescendo demais, tá? Os caras já estão invadindo ali... Genon agora. Enfim, né? Os caras estão achando que estão podendo. E eu quero mostrar pra eles que não é bem por aí, não. Vamos garantir você. Garantir dar um pouquinho de relação também. Então não tem ninguém melhorando a relação com você? Tenho, né? Tenho. Eu tenho o cara do Improvilations? Não. Estou usando o cara do Diplomatic Reputation. Não dá nada, não. Ah, agora meu Force Limit aumentou. Ah, é porque eu transformei esses lugares em territórios, né? Tá bom. Isso explica. Então eu vou... Fazer mais quatro aqui. Mais um aqui, beleza. E... Mesma coisa aqui, né? Mais cinco aqui. Mais dois aqui. Tá ótimo. Talvez seja soldado demais. Whatever. A gente precisa desses soldados. Meu segundo grupo de ideias, galera. Ainda estou sem ideia do que pegar. Deixa eu ver qual tecnologia que está muito à frente. Tecnologia administrativa, né? Tá. Então a gente poderia pegar ideias religiosas, por exemplo. Ou administrativas ou humanistas. As duas... Não, não morre, pô. Não é hora de morrer, não. Não está zoando. Bom, né? Morreu, morreu. Perdemos um ponto... De estabilidade. Esse evento era para afetar a Espanha, que dominou a Holanda, por causa da herança de Carlos I. Ou Carlos I. O Saco Império. Ah, não. Não sabia. De qualquer forma, eu não gostei. Missionar Strength. Eu não preciso de Missionar Strength exatamente agora. Então nem quero habilitar essas coisas. Tracer of Eretics é bom. Army Drill também é interessante. Eu tenho grana, né? Não seria tanto problema, eu acho, eu pagar um pouquinho mais de manutenção. I don't know. Espero ganhar no Influência. Falando em Claro. Posso clicar aqui ainda, não? Ah, está zoando, pô. Ah, esse cara vai ficar aqui para sempre, né? Tipo, ele não faz nada, mas ele também não sai de lá. Brother, você vai me dar acesso militar? Não, você não gosta de mim. Uai! Não fiz nada para esses caras, pô. E aí, migão? Ah, toma acesso militar. Por que a minha relação com você não está subindo? Está entendendo. I don't know. Simplesmente está subindo muito lento. Eu já tenho 71 de Improvilations com ele. Ah, eu esqueci de fazer aliança, né? Poxa, aí também não ajuda. Royal Marriage de novo. Ah, Royal Marriage. Beleza. E eu provavelmente... Vamos ver o que mais que a gente tem, galera. Está que... Está, isso aqui é ruim. Está, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Eu não quero atacar a Escócia. Isso aqui é ruim. Está vendo? Esse é o problema de deixar os caras quietos. Eles resolvem declarar guerras por eles mesmos. Eu deveria ter declarado essa guerra na Ordem Teutônica. Eu tenho clãs ali, está vendo? Tenho clãs. Está bom. Eu vou... Eu vou aceitar só para não... Não ficar feio. Ordem Teutônica e Escócia. Real Marriage, a gente já aceitou. Não vou nem olhar para aquilo ali. Vamos separar esse exército aqui só para parar de sofrer atrito. Thank you. E agora eu não consigo oferecer vassalização desse cara porque eu também tenho que estar em paz, né? Ainda tem isso. Tudo bem. A gente ainda não teria ponto suficiente. Deixa eu ver o que mais dá para fazer. Vou influenciar você. 60 Ducats. 60 Ducats é caro, pô. Depois é só mandar um Gift. E daí a gente consegue vassalizar esse cara. Quem está te atacando? Esse cara aqui resolveu te atacar? What? Você aliado com quem? Um Odoyev. Nossa, não é uma boa ideia. Odoyev aliado. Ah, pronto. Era isso que eu queria. Era isso que a gente precisava. Nem precisa dessa aliança aqui mais. Agora eu vou esperar. A gente resolveu vassalizar esse cara, então agora eu vou vassalizar. Pô, Leandro, você pode terminar essa guerra aí rapidinho para mim, por favor? Eu estou ocupado aqui. Fazendo minhas coisas. Então se você puder terminar essa guerra aí, eu aceito. Agora aceito eu sair da guerra. O Leandro, você vai ficar chateado? Vai. Vai diminuir em 10 o Trust. Como é que está o nosso Trust? Está em 50. Até poderia comprar Trust só para eu poder sair dessa guerra. Vai ser. Vai ser. Movimento tem aquele exército ali. Esses caras estão aqui. Deixa esse lugar aqui não está bloqueado. Não, não precisa de bloqueio, né? Não, não precisa. Estou com medo de mandar esse cara treinar aqui e sofrer um stack wipe porque eu não estou olhando. O que é... O que sempre... Boa! Boa, Gasconi! Como que você arrumou esse acessibilitar? Obrigado. Mas agora desfaz a Siege aí, pô. Não vai desfazer a Siege, né? Herdeiro para o trono. Cal. O cara é horrível. Parish. Menos 3 de Unrest. Desfaz a Siege lá, o filho da mãe. Ah, o cara vai me fazer criar um soldado para eu desfazer a Siege. Tá, let's go. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Minha Zanta quase lá, né? Eu já conseguiria vassalizar ele desde que eu estivesse fora da guerra. Com vontade de sair dessa guerra. Aí você. I don't know. Deixa a Polônia ficar feliz, hein? Eventualmente eu vou herdar ela, então... Não vou me preocupar, não. Opa! Opa! Otodurps! Otodurps, finalmente, otodurpando. Eles vão ser bem ricos. Talvez eu devesse... Deixa eu ver aqui como é que eu estou de produção de pontos agora. Até que tá legal, né? Talvez eu devesse pegar mais uma ideia militar mesmo. E ser o maior poderio militar do mundo. Não é ruim. Offensive Ideas com Innovative da Siege Ability. O que me interessa. Aquele 10% de Siege Ability mais esses 20% aqui é insano. Fora que eu tenho mais simples de disciplina aqui. Então pegar ideias ofensivas agora seria maravilhoso também. Contudo, ideias administrativas, urbanistas, né? Isso aqui sempre faz um efeito. Vamos com ideia ofensiva, vai. Com ideia ofensiva. Deu vontade. Basicamente deu vontade. A gente tá com o foco ali no militar, né? Tá tranquilo. Continuar assim. Ah, Deus do céu. Termina essa fucking Siege aqui logo. Acha a minha escada de volta. Eu vou deixar um cara aqui fazendo o favor. Aliás, damos o Royal Launch. Depois eu tenho que fazer Support Air. Tem um cara aqui já criando isso aqui. Legal. Eu preciso também fazer isso aqui, ó. Build Spy Network em você. Porque eu vou guerrear contra você. Eu deveria aumentar meu troço com você, pra ser muito sincero. Favors for Trust. Sempre é bom. Eu quero fazer isso de novo. Payson. Agora tanto faz. Sei lá. Favors for Trust. 78 Trust. Considerável. Aliás, eu olhei errado, né? 68 Trust. Ok. E daí nós vamos fazer Support Air agora, certo? Poderia sair dessa guerra? Ainda não, né? Oh, God. Yazan. Quase lá, mas nem tanto. Send Gift. Toma uma grana aí pra você. Thank you. Vamos ser amigo. Pronto. Yazan gosta o suficiente comigo. De mim. Eu só preciso sair dessa guerra agora. E eu imagino que essa guerra vai acabar depois que isso aqui acabar, certo? Meu líder militar me deixou. Ganhar um de estabilidade ou 10 de prestígio. Não de estabilidade. Meu líder militar me deixou. E aí, vamos rolar outro. Beleza? Aqui ele é. 553? Dá pra brincar, né? 553 dá pra brincar. Eu refiz meus Royal Marys. Isso é importante. Deixa eu dar uma olhada. Royal Marys aqui. Royal Marys aqui. Royal Marys aqui. Ah, a gente tá em guerra. É verdade. Desqueci desse pequeno detalhe. Tudo bem. Eu te garanto ainda. Tá? Fica tranquilo que a gente vai garantir. Eu tô te garantindo ainda. Ah, que isso? Forever. Não quero cardeal ali. Eu nem gosto do Papa. Dinamarca fazendo zoeira. falando em Dinamarca. É, nossa. Tratado de paz já tá acabando. Eu tô aqui nessa brincadeira ainda. Deixa eu construir o Spineator com você também. E aí? Cara, sai da fucking guerra. Ô, Deus. Tá, eu vou sair da guerra. Tipo, não fiz nada. Eu tô ganhando grana aqui, ó. 160 do Katos. Ah, deixa eu ver uma coisa. Polônia, você vai ficar chateada? Vai. Vai perder 10. Quem mais? 10 de você. 10 da Moldávia. 10 de Chile. E tá ótimo, né? Beleza. Ok. Ah, tchau. Não dá pra ficar nessa guerra aí. Sorry. Não dá. Você tá atrasando meus planos. Socialização. Thank you. Thank you. Thank you. Agora, declara a guerra. E aqui eu quero só um reconquist. pode ser de Yellits. Yellits. Whatever. Mais cara de volta. Quê? Não, não é mais meu rival? Não, peraí. Why? Não é mesmo. Ok. Whatever. Vamos lá. Declara a guerra. Eu quero conquistar aqui Yellits. Certo? Reconquest. Um monte de Conquest também. Mais dois aqui. Legal. Vamos fazer isso. Reconquest Yellits. Let's go. Deixa eu vir pra cá. Isso aqui é um Forte, né? Isso aqui é um Forte. Então, a gente tem que pegar. Embargo contra você. A gente tem que tirar. Eu vou tirar. Dar um Revoke aqui. Dar um Revoke. Embargo. Ok. Pronto. Tirei. Para de me encher o saco agora. E deixa eu fazer um... Na verdade, deixa eu reconstruir. Caramba. Tem algumas coisas que eu preciso fazer agora. Meu Tratado de Passos com você já acabou? Já. Então, eu preciso declarar a guerra em você. E, eventualmente, eu preciso declarar a guerra na Dinamarca também. Tá. Esse Spy Network aqui já passou do tempo, né? Vamos construir a devida Spy Network em você. E vamos fazer Support Air aqui. O Spy Network aqui. Obrigado. Espera. Como é que está isso aqui? Estel. Estetting. Ah, você não valeria a pena herdar. Não vale a pena, mas o cara tem 800 milhões de anos. Saxe e Launenburg também é um cara que vale a pena. Por causa da posição que ele está aqui. Mas, não. Bom demais. Esfriza. É, o melhor Aragão. O maior Aragão. O cara tem 20 anos. Tipo, ó. Ele vai ter... Ele vai ter um herdeiro já já. Cadê a sua capital? Tá ali. Let's go. Capital. Eu venho pra cá. Novo Papa. É de Veneza. Ok. Fazer a fucking seed aqui. Legal. Golden Bull. Etc. Cara, por que eu estou sofrendo tanta treta aqui? Você pegou ideia? É, não. Será que não? Pegou Ord Ideas. Olha lá. Ord Ideas. Atarde de paz com a fucking Dinamarca. Acabou. Ok. 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 Eu vou fazer esse... Esse carpete de seed aqui. Poder colocar todo mundo em seed mode. Ele tem algum forte aqui pra baixo ou não? Ah, contudo... Poderia vir em... Nem consigo ir lá, né? Tem guerra contra quem mesmo? Ak e Uzbek. Ak é aqui embaixo. Você tem guerra comigo? Não. Você tem guerra comigo. Preguiça, hein? É que eu chego aí em você. Não tem nem como. Não tem como. Tô dando a volta no universo aqui, né? Ou pedindo acesso militar do Emirate. Não daria acesso militar? Daria. Ok. Bom. Fazendo isso, eu chegarei lá. Ah, vamos... Vamos torcer pra não ser necessário. Vai. Ah, eu vou ter que pegar aquele... Aquele forte, né? Sendo necessário ou não, eu não vejo como ganhar essa guerra aqui sem pegar aquele forte. Vamos fazer nosso Carpet Seed aqui. Boa. Hum. Nove Gorode resolveu suicidar o exército dele ali. Faz sentido. Nove Gorode. Boa. Ainda bem que eu tô aqui, viu? Nove Gorode pode te ajudar. Ok? Nove Gorode ajudado com sucesso. Poderia clicar aqui, mas nem vou. O que você tá fazendo? Você tá aqui. Uai. Como você conseguiu fazer isso? Interessante. Ok. Sai pra cá. Sai pra cá. Perfeito. O que você já foi? O que você ficou solidente? Vamos fazer aqueles caras correrem gritando agora. Mais um exércitozinho aqui em cima. O Uzbek, de alguma forma, conseguiu colocar exército aqui, né? Tá. É o seguinte, meu querido. Vamos supor que eu quisesse que você retornasse os cores do... Não, não de casar. Cara, cadê? Não, não, mas que vem. Ok, pronto. Riazan, Riazan. Riazan. São só esses três, certo? Certo. Posso dar tech app? Tech app aqui me interessa. Acho que eu abandrei isso aqui. Bom, essa tech app aqui me interessa. Essa aqui eu vou pensar. Mas, de qualquer forma, a gente vai encerrar esse episódio, galera. Vamos encerrar esse episódio e eu vou dar uma pensada no que fazer aqui. Tá bom? Mas, por isso aí, tem vocês comigo. Um abraço do AQ e até mais. Tchau, tchau.